Um homem de 26 anos foi morto a tiros por volta do meio-dia deste domingo em Canoas. O fato foi registrado na Rua 77, no bairro Guaju Viras. Segundo a apuração de agência GBC, homens chegaram em uma caminhonete branca no local, sendo que um deles desceu e efetuou mais de 10 disparos. A vítima, que cumpria a prisão domiciliar e usava tornozeleira, morreu em frente de casa. Ela tinha extensa ficha criminal.